Treme, treme, treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito em alguém que só quis te amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa Mas é tarde pra se reclamar Você jurou que ia cuidar também de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Ande, se catinão, ande, se catinão 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 Suéta, galera, tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Na, 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 na Suéta, galera, tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Treme, treme, treme E agita pra valer Com a galera da golada E santizável faz o G Treme, treme, treme E agita pra valer Com a galera da golada E santizável faz o G Suéta, galera, da golada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Na, na, na Suéta, galera, tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Vai, vai, vai rolar Viviane Batidão DJ Betinho Isabelense DJ Jairo O Mago do Mix DJ Tiago De Barca Arena Um show de mixagem Parece que você ficou com medo Colocou tanto defeito Em alguém que só quis te amar Agora vem chorar na minha porta Vem dizer que se importa Mas é tarde pra se reclamar Você jurou que ia Mudar tão bem de mim Você me disse um dia Nosso amor não vai ter fim Andes, antes, 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 antes Tu éta, galera, da golada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Na, na, na Tu éta, galera, da golada Traz o balde de gelada E a festa vai rolar I'm just trying to go Beba, treme, treme e agita pra valer Com a galera da gola de Santos Álvaro faz o G Treme, treme, treme e agita pra valer Com a galera da gola de Santos Álvaro faz o G Show é da galera, tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar Show é da galera, tá colada Traz o balde de gelada Que a festa vai rolar DJ Jail, do estúdio Debley